Música O Parlamento Nacional se obriga o Chefe de Estado a promulgar a Lei de Responsabilidade do Presidente da República ou enjira a sua fundamentação clara no Tribunal de Recursos com a lei. A Lei de Responsabilidade do Presidente da República a Lei de Responsabilidade do Presidente da República a Lei de Responsabilidade do Presidente da República a Lei de Responsabilidade do Tribunal de Recursos com a lei. A Lei de Responsabilidade do Presidente da República a Lei de Responsabilidade do Presidente da República a Lei de Responsabilidade do Presidente da República Processo ou competência? Competência não é o Parlamento União, não é a viola. Processo, a Comissão cumpre, não é a viola. O tribunal declara violação e inconstituição formal, não é? Fundamentação, não é a fortuna, não é? Não tem razão, não é a fortuna. Mas ainda tem que ser uma decisão. O tribunal, não é? Também a Constituição, não é? O tribunal, não é? O tribunal, não é? Não tem que ser uma decisão. A minha lei é a fundamentação da lei, conforme a Constituição, que é o que eu falei para o presidente. O vice-chefe bancário da Senartei, patrocínio Fernandes Ateten, acordar com o tribunal de recurso, para gerar o pedido de fiscalização preventiva do seu Estado. Não é declaração do tribunal inconstitucional, forma a lei de responsabilidade do presidente da República, Hathor Doni Ihafating. Se acordarmos, não é inconstitucional formal. Os bancários da oposição, em princípio, a lei de responsabilidade do tribunal inconstitucional é inconstitucional. A lei de responsabilidade do tribunal inconstitucional é inconstitucional. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, Gêmen.